Você usa streaming gratuito ou paga uma empresa para gerenciar a transmissão da sua web rádio? Qual você acha melhor? Hum, tô achando que vai dar polêmica. E aí, vamos para mais uma dica do LocoCrabes? Antes de mais nada, quero convidar você para conhecer AKS Host, o serviço de streaming que eu uso e sempre recomendo aqui no canal. Aqui na descrição tem vários links de diversos serviços para você conhecer AKS Host agora. Se você quer montar a sua primeira web rádio, é a sua grande oportunidade. Agora, se você quer dar um gás nessa rádio que você já tem, que tal experimentar, que tal conhecer a AKS Host? Vá aqui embaixo, clique em alguns dos links e conheça agora. AKS Host, eu uso e recomendo. Muito bem, meu caro web radialista, minha cara web radialista, muito obrigado por estar vindo a mais uma dica do LocoCrabes. Por aqui, Kleber Almeida, com você em mais um vídeo para ajudar na gestão da sua web rádio, para tirar as dúvidas para você que quer montar a sua primeira web rádio. Então, já vou pedindo de cara, deixe o seu like aí para ajudar esse canal, para ajudar esse vídeo a aparecer a outras pessoas que, assim como você, têm interesse em aprender cada vez mais, têm interesse em compartilhar esse conhecimento dessa experiência tão grande que você já tem com rádio na internet. Ou para você que está querendo começar e não sabe para onde ir, onde contratar o serviço de streaming, o que é streaming, o que é rádio online, enfim. Muito bem, pessoal, o vídeo de hoje pode ser um pouquinho, digamos, polêmico. E por que eu estou falando isso? Porque eu vou colocar aqui em comparação os serviços de streaming gratuitos e os serviços pagos. E vou fazer uma pergunta para você. Você usa serviço de streaming gratuito ou você usa serviço de streaming pago? Se você usa serviço de streaming gratuito, usa essa hashtag aqui, ó, aqui no comentário. Usa essa hashtag. Faz o seu comentário e usa essa hashtag aqui embaixo. E compartilha a sua experiência de como é usar o serviço gratuito de streaming, esse atual que você está usando aí. Agora, se você usa serviço de streaming pago, usa esta hashtag aqui, ó, comenta aqui embaixo usando essa hashtag e vamos comentar como é, vamos compartilhar, né, como tem sido a sua experiência usando este serviço. Muito bem, pago ou gratuito? Qual será o melhor? Por que você está usando o gratuito? Ou por que você deveria usar pago? Ou por que você deixaria de lado o pago para usar o gratuito? Muito bem, existem até algumas empresas, se você procurar na internet aí, você vai encontrar algumas empresas, principalmente estrangeiras, né, empresas internacionais, empresas fora do Brasil, que oferecem o serviço gratuito de streaming. Eu já usei pelo menos umas quatro para testar. Quatro, já usei umas quatro para testar. E já falo para você de cara, em 2009 foi o ano em que eu montei a minha primeira web rádio. Essas quatro empresas que eu testei como serviço gratuito, eu usei por no máximo seis meses. E por que eu usei quatro? Testei uma, não foi legal. Testei a segunda, não foi legal. Testei a terceira, não foi legal. Testei a quarta e não foi legal. Aí você vai me dizer o seguinte. É verdade, você tem toda a razão se você teve este pensamento, se você foi para essa linha de pensamento. Essas empresas, ao longo desses anos todos aí, podem e com certeza atualizaram seus serviços, né? Oferecendo melhorias, não tenho dúvidas. Porém, toda a experiência que eu tive com essas quatro empresas, em questão de estabilidade de streaming, de conexão, né, na verdade, estabilidade de conexão, suporte e qualidade sonora, né? Eu tinha ali, por exemplo, 64 Kbps, 128 Kbps, mas não estavam sendo entregues esses Kbps. Eu colocava lá em 128, com uma qualidade excelente, né? E eu ouvia e falava, meu, tem alguma coisa estranha aí. Isso não é 128. Enfim, entregavam o velho gato por lebre, se é assim que fala o ditado. E a minha conexão caía muito, toda hora caía, chegou várias vezes a trocar de IP. Enfim, não foi uma experiência tão satisfatória assim. Lembrando que essas quatro empresas que eu usava, elas não eram 100% gratuitas, tá? Elas tinham um serviço limitado, gratuito. E se você quisesse dar um upgrade, você pagava lá uma taxa mensal, assim como nós fazemos com os serviços pagos. Logo, o que dá pra entender claramente aí? Se eu te ofereço um serviço gratuito, mas tenho o PRO, o que eu vou fazer com o gratuito? Eu vou deixar ele o mais básico possível, e dando bugs variáveis, pra te forçar a usar o pago. Essa, pelo menos, é uma lógica, né? Não tô dizendo que as empresas fazem isso e que isso é regra de mercado. Mas, vamos lá, vamos falar sério, vai. É muito provável que eles façam isso, sim. É muito provável, é claro. E aí você vai ter tanto problema nesse serviço gratuito, que você vai acabar optando por fazer o contrato PRO deles. Eles vão ficar ali te mandando e-mails, te mandando várias coisas pra lembrar você que você tenha a opção de contratar a versão PRO, né? A versão paga. Ah, paguei apenas uma taxa e migrei pra versão PRO e tal. Enquanto isso, a versão gratuita vai tendo vários bugs, vai caindo, o suporte vai ser bem limitado. E, é claro, com isso a sua audiência vai cair muito e muito e muito, porque a estabilidade do streaming é muito e muito importante, e com certeza você sabe disso. Pra você que tá começando, pra você que tá chegando agora, o que eu quero dizer com estabilidade? É bom eu esclarecer pra quem ainda não chegou nessa parte, que a estabilidade é quando o ouvinte se conecta na sua rádio, seja por onde for, no site, ou no aplicativo mobile, ou em qualquer outra plataforma, tá ouvindo ali uma música, tá ouvindo o programa, tá ouvindo todo o conteúdo da sua rádio, e começa a ter picotes, começa a picotar, engasgar, né? Então tá tocando a música, e isso não é nem um pouco legal, né? Eu aposto que qualquer ser humano da Terra quer dar um play em alguma coisa, num vídeo, num streaming de música, num podcast, seja lá o que for, e quer ouvir isso sem interrupções, quer ouvir isso com tranquilidade, né? Quer concluir, quer consumir aquela música do começo até o fim sem perder nada. E isso é um grande e um grande diferencial pra sua empresa crescer, pra sua rádio crescer, pra sua rádio aparecer, pra sua rádio ser bem falada. Essa rádio tem uma qualidade de som excelente, ela nunca cai, mesmo quando eu tô em lugares onde a minha conexão com a internet tá ruim, essa rádio tá me oferecendo conteúdo contínuo, isso é muito legal, eu gosto dessa rádio. Então, tudo isso que nós precisamos pra manter essa estabilidade, uma empresa que oferece os serviços de streaming pago tem que te oferecer, certo? Se você está disposto a contratar um serviço de streaming, verifique todos os detalhes no contrato, tudo o que eles estão oferecendo, quais são os tipos de suporte, enfim, tudo o que eles vão te oferecer pra que garanta que a sua rádio permaneça no ar continuamente, sem nenhum tipo de problema. E foi o que eu fiz, contratei um serviço de streaming e do segundo semestre de 2009, até hoje, até a data de publicação desse vídeo, até a data que você estiver vendo esse vídeo, não importa que ano que seja, pode apostar, estarei usando um serviço de streaming pago, de alguma empresa paga. Na ocasião, até a publicação desse vídeo, estou usando o da KS Host, que gosto muito e já uso há realmente muitos anos mesmo. Eu já até perdi a conta. Aí você vai me falar também. Ah, Kleber, mas eu tenho aqui o serviço pago e o suporte da empresa não me dá uma assistência necessária? Esses dias eu fiquei aí sem, a minha conexão caiu, eu não tive retorno. Não, não dá também, é complicado. Se foi assim, é melhor fazer os gratuitos. Concordo com você. Mas pensa bem, se você está usando um gratuito e está tendo problema, você vai cobrar quem? Então, o que é melhor fazer? Contratar um serviço que te garanta, que pelo menos que te diga, nós garantimos qualidade em nossos serviços. E aí, você tem todo o dever e obrigação de ser um pagante, você está pagando pelo serviço, você assinou por esse serviço, você paga todo mês lá certinho, de cobrar essa empresa até o talo, né? Você precisa ir lá e chegar junto, pô, preciso de suporte, meu streaming caiu no meio de uma entrevista ao vivo importantíssima e não pode ser diferente. Essa empresa precisa sim dar um respaldo de suporte para você. Se cair, tem que colocar no ar na hora, de repente você está ali fazendo um programa ao vivo, uma entrevista ao vivo, e cai a conexão, não dá, né? Você tem que garantir essa qualidade, seus ouvintes esperam consumir esse conteúdo até o final, então o que você tem na manga é o poder da cobrança, já que você paga pelo serviço. Se você usa o gratuito, aí você realmente fica na mão. O cara pode até te falar assim, né? Você já migrou para o PRO? Ah, não? Ah, então muda, porque lá nós temos suporte 24 horas por dia. Agora, se você quiser continuar no gratuito, a gente só pode te atender das 9 às 10 da manhã, toda segunda-feira. É, eles podem fazer isso sim. É só você dar uma olhada no contrato lá e ver o que eles estão oferecendo para o serviço gratuito. E aí, se você fica na mão, não tem para quem recorrer. E aí, você concorda comigo? Se você concorda, deixa o seu like. Se você discorda, dá um dislike e vamos comentar aqui embaixo, vamos criar um debate, vamos compartilhar nossas experiências. Como é que tem sido para você, assim como eu perguntei no começo do vídeo, está usando gratuito? Como é que está sendo? Está usando pago? Como é que está sendo? Vamos discutir aqui embaixo, vamos trocar ideia, vamos trocar experiência, que isso é bem legal para a nossa área, para movimentar os nossos negócios. Muito obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Quando você chega no final, é porque o conteúdo foi importante para você. Se você chegou aqui por indicação do YouTube, se inscreva agora, ativa o sininho. Toda semana, toda semana, tem um conteúdo novo para ajudar na gestão da sua web rádio, para ajudar na decisão de você montar a sua primeira web rádio. Então se inscreve, ativa o sininho e toda quinta-feira nós estamos juntos aqui na Dica do Loco Krebs. E antes de dar tchau, se você precisa de uma consultoria para a sua web rádio, aqui no card e também na descrição tem um link para você contratar agora uma consultoria online comigo. Uma hora de bate-papo eu e você, somente nós dois, batendo um papo com exclusividade para você tirar todas as suas dúvidas sobre rádio na internet. Então, está aqui no card, está aqui na descrição, contrate agora. mais uma vez meu muito obrigado e a gente se vê numa próxima Dica do Loco Krebs. Tchau! 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 Tchau!